As ocorrências policiais acontecem a todo momento. Um crime assustou os moradores do bairro Sarandi no final da manhã desta terça-feira. Um homem foi executado dentro do carro que dirigia. Após os tiros, o veículo colidiu com um coletivo. Segundo informações da Brigada Militar, Robson Santiago, de 36 anos, dirigiu um veículo modelo Mitsubishi Lancer, que foi alvo de pelo menos 10 tiros disparados por dois homens em uma moto. O crime ocorreu perto do meio-dia na rua Senhor do Bonfim, no bairro Sarandi. Após ser atingido, Santiago bateu com o veículo contra um ônibus e os criminosos ainda dispararam mais vezes contra ele. A polícia trabalha com a hipótese de execução, pois nenhum pertence e foi roubado. Além disso, a vítima já tinha antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma. A dupla fugiu sem ser identificada.